Olá, o Brasil registrou quase um milhão de casos prováveis de dengue até o início de março deste ano. Só no Rio de Janeiro, 15 mortes já tinham sido contabilizadas até o dia 1º, o que levou o governo do Estado a decretar epidemia de dengue. E como se não bastassem todas as preocupações já conhecidas pela população para a disseminação da doença, um outro fator está contribuindo para agravar a situação, as mudanças climáticas, Para explicar os efeitos do aquecimento global na multiplicação dos casos de dengue, o debate virtual recebe os professores Antônio Oscar Júnior, do Instituto de Geografia da UERJ, e Francisco de Assis Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, responsáveis pela pesquisa sobre as mudanças climáticas e o risco de arboviroses no Estado do Rio. Muito obrigada pela participação dos dois, por aceitarem o convite da TV Alerje. Antônio, vou começar com você, para que você explique um pouquinho para a gente de que maneira as mudanças climáticas afetam esse cenário da dengue, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando a pesquisa, numa casa tão importante, na formulação de políticas públicas, e eu acho que tem um poder decisivo, inclusive, para enfrentamento da crise que a gente passa agora. Quando a gente fala de dengue, o que relaciona a dengue com as questões climáticas é um mosquito. Então, a gente precisa focar no vetor Aedes aegypti, ele precisa de características ambientais muito específicas para o seu desenvolvimento. Então, ele precisa de faixas de temperatura, que a literatura aponta para a gente, entre 20 e 35 graus Celsius, aproximadamente, para que ele possa, no seu ciclo de vida, se desenvolver e incubar o vírus também, e desenvolver o vírus no seu organismo. Então, eu tenho características relacionadas à temperatura, que são fundamentais para esse ciclo de vida do mosquito, e eu também preciso da disponibilidade de umidade. Então, da fase ovo do mosquito até aproximadamente 7, 10 dias em que ele atinge o ponto de mosquito, e que começa ali o seu trabalho de transmissão da dende, zika, xingungunya, entre outras, a gente tem 10 dias. Então, na fase de ovo da larva, ele precisa de umidade, ele precisa de água parada, como a gente sabe, e ele precisa de temperaturas elevadas. Então, essas condições ambientais, muitas vezes, restringem o desenvolvimento da população de mosquito. Porque quando eu tenho temperaturas muito abaixo do valor de 20 graus Celsius, isso me oferece condições para a eliminação desses ovos. Esses ovos, eles não conseguem eclodir. Assim como eu tenho uma situação de estresse hídrico no ambiente, falta de umidade, falta de pluviosidade, eu também ofereço ali uma situação de estresse que controla o surgimento dessa população, o desenvolvimento dessa população de um mosquito. Entretanto, o que a gente percebe nos nossos estudos relacionados a indicadores de mudanças climáticas, aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, é que as temperaturas mínimas, elas estão em ascensão, ou seja, aquelas temperaturas que ajudam, de alguma forma, no controle da não proliferação da população, elas estão em ascensão. Ou seja, eu já tenho um limitante sendo eliminado do ambiente, favorecendo o desenvolvimento de mais mosquitos. Assim como eu tenho ocorrência de uma irregularidade de chuva, mas que ainda assim favorece uma concentração dessa chuva, mas que ainda assim favorece a proliferação desse mosquito. Então, quando eu falo de incidência de dengue, essa faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, desde Angra dos Reis até Campos do Coitacazes, é uma área endêmica do mosquito, porque eu tenho uma umidade vinda do oceano, acontecendo quase todo ano, então eu tenho umidade garantida, e são as áreas de maior temperatura no estado do Rio de Janeiro, que é a condição perfeita para o mosquito. Então, se a gente vai ver, dar uma olhada nos dados de incidência de casos, historicamente, a gente está falando dessa área litorânea. A gente já sabe que nessas regiões, o número de casos normalmente é maior mesmo, né? A população de mosquitos vai ser maior, e como a população de mosquitos é maior, eu também vou ter uma exposição maior de pessoas, e também onde está concentrada a grande parte da população do estado do Rio de Janeiro. Só que quando eu começo a olhar esses indicadores de mudança climática, e coloco até 2070, que foi o caso dos nossos estudos, as temperaturas mínimas estão subindo, eu estou aumentando a oferta de umidade no ambiente em algumas regiões, e aí eu começo a falar de uma expansão territorial do risco ou da suscetibilidade climática ao desenvolvimento e proliferação do vetor. Então, áreas como a região serrana, que tem um controle altimétrico, elas começam a desenvolver condições, a partir das mudanças climáticas, proprícias para o desenvolvimento da população de mosquitos, porque as temperaturas estão em ascensão, eu tenho características de umidade persistentes nesse ambiente, então vai se criando uma situação, um cenário, um quadro ambiental, que favorece ainda mais o desenvolvimento desse mosquito. Então a gente fala da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, mas também falamos do centro-sul fluminense, que tem outro controle altimétrico também, é uma outra área serrana do estado do Rio de Janeiro, que por conta dessa característica, tende a temperaturas mais baixas, uma frequência maior de temperaturas mais baixas, e a gente não fala que não tem um mosquito, claro que tem um mosquito, mas a população é pequena de mosquito. Só que quando a gente vai fazendo essa projeção dos dados climáticos até 2070, a gente vê que a frequência de dias com temperaturas nessa faixa ideal, ou ocorrência de precipitação, vai aumentando a condição adequada para a proliferação da população de mosquitos. Então se eu tenho mosquitos, muito provavelmente eu vou ter uma maior circulação do vírus. O que é mais problemático ainda, porque estudos recentes mostram que o mosquito precisa picar uma pessoa infectada para se infectar e começar o processo de transmissão. Os estudos da Fiocruz já estão mostrando que tem mosquitos que já nascem com o vírus em si, então ele não precisa mais... Já é uma mutação, né? Já é uma mutação do mosquito, uma mutação péssima, porque agora eu estou acelerando esse ciclo de transmissão, muito possivelmente. Então a gente está falando de uma ampliação territorial de atuação do mosquito aqui no Rio de Janeiro, o que corrobora os estudos internacionais. O que os estudos internacionais mostram para a gente? Estudos brasileiros, como o do próprio professor Francisco Mendonça e a rede que ele coordena, que eu faço parte, tem um número expressivo de casos no Rio Grande do Sul na última década. Então o Rio Grande do Sul, por conta dessa posição mais a sul, incursão de sistemas polares com mais frequência, diminuição significativa de temperatura, era um estado até então com uma limitação, uma baixa incidência de dengue. Hoje em dia não, o Rio Grande do Sul tem uma preeminência. Curitiba no Paraná, por exemplo, a mesma situação. Quando a gente vai e extrapola internacionalmente, já foram detectados casos de transmissão em loco nos Estados Unidos, em Passaguina, na Califórnia. Eu ia até puxar esse tema para o Francisco também, até pela região onde ele está, normalmente, com a pesquisa dele, porque acaba que esse cenário do Rio de Janeiro, das regiões mais frias um pouco, a região serrana, a região centro-sul fluminense, como o Antônio falou, Francisco, esse cenário acaba se retratando também, sendo reproduzido no sul do país, que evidentemente, em função da temperatura, antes a gente não tinha tantos casos assim, como a gente começa a ver hoje. E essa tendência, como o Antônio falou, a gente pode esperar também para outras regiões no mundo, assim, outros continentes, podem ser afetados também por essa situação? Muito obrigado pelo convite também, é um prazer falar com vocês, o Antônio e o grupo da UESP faz parte dessa nossa rede de pesquisa nacional sobre a dengue, e essa sua pergunta, ela me faz exatamente lembrar o porquê que nós, não médicos, começamos a estudar a dengue, a transmissão da dengue, as epidemias de dengue, já nos anos 90, dado que, veja, em geral as pessoas pensam que quem cuida de saúde são só os médicos e enfermeiros, né? Veja bem, nós estamos falando de saúde pública e muitas doenças não têm controle clínico, não só não tem remédio, o caso da dengue, por exemplo, não tem remédio contra a dengue, os remédios que as pessoas tomam são remédios para aliviar os sintomas, mas não tem o remédio contra a doença ela mesma. Nem tampouco as vacinas estão, hoje, desenvolvidas ao ponto de atingir ou atender a demanda da população como um todo. E veja, as vacinas do ano passado para cá é que nós temos vacina e agora elas são muito limitadas, por exemplo, população de até 10 anos, 14 anos, não pode usar e nem tampouco acima de 45, dado que elas podem ter reações, as pessoas podem ter reações a essa vacina e desenvolver um quadro complicado de saúde quando, ao invés de conter o problema, a vacina possa induzir aos sintomas. Mas veja, por que eu volto a falar que a sua pergunta me faz voltar lá nos anos 90? A dengue entra no Brasil no final dos anos 80, especialmente no Nordeste e no Rio de Janeiro. Tem aí o Rio de Janeiro, um marco histórico, 86, 7, os primeiros casos registrados de transmissão no país são do Nordeste, do litoral nordestino e do Rio de Janeiro. E de lá para cá, que a gente vai tendo um aumento crescente de casos da doença e um espalhamento dela pelo país como um todo. Até os anos 2000, 2005, por aí, ela era uma doença que tinha pouquíssimos registros aqui no sul do Brasil. Ao sul de São Paulo, especialmente, a gente tinha alguns municípios no oeste do Paraná e de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. A gente considerava até ali, 2002, 2003, quando teve a primeira grande epidemia brasileira, e foi a partir dela que os serviços públicos no Brasil tomaram iniciativas de fazer políticas públicas, de estudar, conhecer e tentar controlar a doença. Eu vejo aqui a importância da LEP fazendo esse documento, e da LEP, não da LEP fazendo essa gravação, que, como o Antônio falou, realmente é uma devolução da preocupação pública do governo, do Estado com a sociedade. Então, quando surgiu a doença lá, e até bem uma década, uma década e pouco, ela quase não aparecia aqui pelo sul. E no final dos anos 90, quando em 90 teve um surto muito forte, 2002, uma epidemia no país, nós colocamos essas questões para o sistema de saúde. Ora, nós estamos vivenciando mudanças climáticas. Os climas do mundo todo, e do Brasil, passarão a ser mais aquecidos, mais quentes. As chuvas tendem a ser mais intermitentes, mais arefeitas. Esses dois elementos juntos são fundamentais para aquilo que o Antônio já me precedeu dizendo. Formação de criadouros para proliferação dos mosquitos através da deposição de ovos em águas paradas. E aí, olha, desde uma tampinha de refrigerante a uma caixa d'água, a uma poça d'água na rua, toda água parada, no momento em que a temperatura está aí por volta dos 25, 30, 35 graus, é ambiente de maturação de ovos, de deposição dos mosquitos, dos ovos e maturação. Então, nós já alertávamos lá no final dos anos 90 para isso. O planeta está em aquecimento, o Brasil vai tornar-se mais quente. Então, há uma fortíssima tendência de que nas próximas décadas, se a dengue não for controlada por uma vacina muito eficiente e não se encontrar remédio para combater os seus males no organismo humano, ela vai explodir para lugares que nós chamamos de idenes, lugares que não registram a doença. Por quê? Porque o mosquito não consegue transmitir, porque não há condições favoráveis. Olha, há que se dizer que o mosquito, tanto o Aedes aegypti, quanto o Aedes albopictus, os dois principais transmissores da dengue, da chikungunya, da zika e também da febre amarela, são mosquitos que têm uma área, um ótimo ecológico espacial enorme no planeta. A sorte é que o vírus não está em todos os lugares e os mosquitos não têm condição de transmitir em todos os lugares, mas os mosquitos estão muito espalhados, não é? Mesmo nos lugares que não tem dengue, tem Aedes. O fato é que o Aedes transmite. Então, é preciso ter um controle sobre o Aedes e quando a gente fala de mudança climática e vê hoje, constata hoje, uma epidemia em 2024 sendo anunciada como a mais grave uma epidemia de dengue nesse país. Isso nos alerta para aquilo que há 20 e tantos anos até a gente chamava a atenção. É preciso política pública porque a doença vai se espraiar. E atendo-se muito diretamente à sua pergunta, não é só aqui no sul do Brasil. Antônio citou o caso do San Diego nos Estados Unidos, na Holanda já foi registrado na Europa a transmissão autóctona. Ou seja, a gente já falava disso há muito tempo e hoje a gente volta a afirmar. A dengue, o mosquito, e sua ação transmissora, sobretudo da fêmea, ela se expande em área no mundo para latitudes mais altas, pegando Estados Unidos, Europa Central, Japão, China e tal. Aqui no sul, a Argentina, ela é um país que registra muitos casos. O Chile é muito pouco, porque o Chile é um país que tem muito pouca chuva. O centro-norte, acho que é muito rarefeio. Então, lá não tem grande problema ainda. Mas o centro-sul terá problema. E a gente, então, ali há essa condição de mudança climática, de um aquecimento, mais chuvas em termos intensos das chuvas, há uma verdadeira expansão da área de ocorrência da dengue, de transmissão, casos autóxicos da doença, mas também em altitude. Ou seja, se as áreas mais elevadas, o Curitiba no Brasil é bem um exemplo disso, não tinham a dengue como transmissão autóxica até recentemente, neste ano de 2024, em dois meses, já tem mais de 350 casos registrados de transmissão autóxica aqui. Veja, em 2015, teve três casos registrados, confirmados, um pouco mais, mas antes a gente não tinha. Ou seja, o aquecimento global, as mudanças climáticas estão aí mostrando claramente para a gente que um dos seus impactos é o comprometimento com a saúde humana. Se nós falamos da dengue hoje e pela epidemia que está se formando agora, eu diria, é apenas um dos impactos das mudanças climáticas na saúde. a todas as doenças chamadas transmissíveis ou chamadas também pela OMS de negligenciadas. Dito de maneira bem simples, as doenças dos países pobres, aquelas que não têm controle clínico, não têm formas de controle dos vetores, por exemplo, elas tendem a explodir gravemente nesse nosso momento, como a dengue agora, mas em futuro próximo. E aí você tem toda a razão na sua pergunta. Os países estão alarmados, os países da zona temperada estão alarmados e querendo investir mais para que a gente possa controlar a doença. Inclusive, acho que até pela falta de contato mesmo com a doença, de lidar com os impactos, o tratamento, que eles não estão acostumados com essa realidade que a gente meio que aqui já está absorvido no processo. Nós somos forjados a isso. E o Rio de Janeiro foi o grande laboratório com a epidemia de 2008, foi uma das mais fortes no país, mas localizada no estado do Rio de Janeiro. Os cariocas vão se lembrar disso daquele ano em que as ruas da cidade foram recheadas com aquelas tendas móveis dos acampamentos de campanha do exército. E ali foi onde teve o maior número de casos hemorrágicos da doença. Até então, o estágio hemorrágico matava muito. O Rio de Janeiro foi um grande laboratório que ali naquela epidemia avançou-se demais no tratamento da fase hemorrágica, que era realmente letal. Ali foi um grande laboratório e dali saiu um melhor controle para o estágio hemorrágico. Hoje, o grande problema é a síndrome, o choque, que é uma situação em que se o organismo chegar ao estado de choque, a morte é iminente. E ela hoje não tem controle, mas o estágio hemorrágico, a epidemia do Rio de Janeiro foi o grande laboratório para a gente não ter tanta morte. Tem muitos casos, mas a gente não tem tanta morte hoje. E uma outra consideração importante para falar sobre esses países fora da faixa tropical que agora começam a experimentar a ocorrência do mosquito, como a Ilha da Madeira também. Estive recente em Portugal, eles falaram na Ilha da Madeira, estavam encontrando já o zebrado que eles chamam lá. É pensar que aqui no Brasil, Rio de Janeiro, enfim, a gente já tem a circulação de alguns sorotipos, quatro sorotipos principais, e que a população, principalmente a população mais adulta, desenvolve o anticorpo a partir da infecção por dengue, a doença. Então, você pega algumas vezes dengue, mas você pega sorotipos diferenciados e a gente já tem uma certa imunidade a partir da contração, da infecção da doença. Quando a gente pensa em países como Estados Unidos, Portugal, Holanda, a população ainda não tem esse anticorpo. Então, os picos de casos de dengue lá vão ser mais expressivos e vão seguir essa tendência histórica que o Francisco falava sobre o Rio de Janeiro, o Nordeste, de uma forma muito mais expressiva e significativa nesse período recente que a gente atravessa agora, potencializado justamente por conta das mudanças climáticas. Então, a gente tem que pensar que é uma grande faixa de expansão da doença em que essa população não tem nenhum tipo de anticorpo natural desenvolvido para o vírus. As defesas são bem menores do que as nossas, né? Exatamente. E, Antônio, queria que você falasse para a gente sobre a pesquisa das ferramentas de modelagem climática, aí eu vou ler porque o nome é cumprido, para traçar análises de cenário e projetar casos possíveis até 2070, a gente já começou a falar, mapeando tendências para o desenvolvimento da doença. Eu queria que você explicasse um pouquinho da metodologia dessa pesquisa, como é que ela foi feita e desenvolvida. A gente desenvolveu para a pesquisa três potenciais. O potencial de reclusão dos ovos, o potencial de desenvolvimento do mosquito até a sua fase adulta, de quando eclode o ovo a sua fase de mosquito e o potencial de contaminação e infecção pelo vírus. Porque isso também a Fiocruz já mostra para a gente que tem uma interferência significativa da temperatura. Quando a gente atinge uma faixa de temperatura de 26 graus Celsius, a gente está na máxima capacidade de transmissão do vírus. Então, esses indicadores, eles foram elaborados, esses potenciais, eles foram elaborados com base nos estudos que são desenvolvidos principalmente na Fiocruz sobre as características do Aedes aegypti, que é o principal mosquito transmissor da doença aqui no Brasil. Então, de posse disso, entendendo bem as características termo e pluviométricas que o mosquito gosta, a gente começou a olhar. Então, vamos ver o que vai acontecer no horizonte de 2070 pensando nessa crise climática que a gente atravessa. Então, a gente tem um parceiro importantíssimo no Brasil hoje, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem um grupo de modelagem climática que trabalha com esses modelos, pega todo aquele relatório do IPCC, todos aqueles cenários elaborados pelo painel de experts internacionais e fazem a aproximação dessa modelagem climática para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo, claro, e a gente pega a parte do Rio de Janeiro. Então, o que eles fazem lá são projeções de cenários. O que são esses cenários? Esses cenários são previsões socioeconômicas do que vai acontecer até a 2070, por exemplo. Então, eu vou aumentar ou reduzir a quantidade de emissão de gases de carbono e gases de efeito estufa na atmosfera, eu vou aumentar ou diminuir a desigualdade da população. Então, ele não leva em consideração única e exclusivamente as forçantes radioativas, que a gente chama. O que são essas forçantes radioativas? É a pressão dos gases de efeito estufa no sistema climático promovendo o aumento de temperatura. Essa é uma dimensão. mas eu tenho dimensões socioeconômicas fundamentais para entender esse cenário. Então, eu pego esses modelos dinâmicos climáticos para poder fazer análises físicas da atmosfera e fazer uma projeção do que vai acontecer em termos de temperatura, de umidade até 2100. A gente optou pelo 2070 por ficar mais próximo da nossa realidade e da nossa linha de vida. E a gente entende também os cenários como construções possíveis de caminhos da sociedade. Então, a gente, na pesquisa, optou por dois cenários. O cenário tendencial, que é o cenário tudo vai continuar como está, e o cenário pessimista de que não vou ter controle de emissões de gases de efeito estufa, vou ter uma sociedade cada vez mais desigual e isso vai impactar em uma ampliação significativa dos efeitos das mudanças climáticas. Então, escolhendo esses dois cenários que na nossa leitura são os cenários que apresentam os contrastes fundamentais para a gente poder entender as possibilidades da Dengue no território fluminense, que foi o objetivo do estudo, a gente começou a pegar os dados de temperatura projetados até 2070, dados de umidade do ar projetados até 2070, dados de pluviosidade projetados até 2070, e começamos a trabalhar com índices climáticos. O que são esses índices climáticos? Ele avalia qual vai ser a variabilidade dos dias frios, da ocorrência de dias frios, dias muito frios que são limitantes para o mosquito, intermitência, concentração de chuvas, que a concentração de chuva, a gente falou que o mosquito precisa, nesse ciclo de 10 dias dele, de umidade, água parada para poder, enfim, a fêmea depositar e esse ovo chegar na sua fase de larva e mosquito. Mas esse ovo, ele tem uma capacidade de latência de aproximadamente 360 dias. Ou seja, se esse ovo for depositado e não existe água no ambiente nesses 10 dias, não significa necessariamente que esse ovo vai ser descartado, que ele não vai eclodir. Ele consegue ficar ali quase um ano em espera de água. Não coincidentemente, os nossos estudos no Rio de Janeiro mostraram que as grandes epidemias de dengue 2008, 2012, elas foram antecedidas por períodos secos, anos anteriores que não tiveram uma concentração e uma ocorrência de chuva muito significativa, que fizeram que esses ovos fossem armazenados, guardados para o ano seguinte, e essa população de mosquito aumentou consideravelmente e foi um elemento importante para explicar as epidemias passadas. Então, quando a gente analisa a chuva, a gente precisa entender como que essa chuva vai se distribuir no tempo fundamentalmente, porque isso impacta diretamente a condição de criação do mosquito, assim como a variável de umidade. Então, quando a gente começa a relacionar esses dados do presente e fazer essa sinalização para o futuro, a gente começa a entender como que esses indicadores de eclosão de ovos, de potencial de eclosão de ovos, de potencial de desenvolvimento de mosquito e de potencial de infecção, ele vai se manifestando no tempo e no espaço. E a partir daí, a gente consegue chegar que eu vou ter uma frequência de dias com temperaturas em faixa ótima, ocorrência de umidade e precipitação adequadas para o desenvolvimento do mosquito. Assim como eu entendo também a sazonalidade, o que a gente indica, além dessa expansão territorial, é uma possibilidade de ruptura da sazonalidade da dengue. A gente começa a falar de dengue principalmente no período do verão. Por quê? Justamente aumento de temperatura, aumento de chuva, eu tenho intermitência no abastecimento de água, condição urbana fundamental e adequada para o desenvolvimento do mosquito. Eu considero que esse ano foi um ano muito emblemático para entender o impacto da mudança climática. Por quê? A gente passa por uma situação de alninho intenso lá no final do ano passado, essa condição de alninho intenso para o Rio de Janeiro garante aumento de temperatura e de pluviosidade, que são as condições que a gente prevê acontecendo em função de mudanças climáticas. Só um parêntese, o alninho não tem nada a ver com mudança climática, os efeitos do alninho podem ser potencializados pela mudança climática. Mas eu entendo, inclusive a gente estava falando no início, esse pico antecipado da dengue para janeiro, fevereiro e março, quando a gente espera entre março e abril, é um sinal do que aconteceu por conta do alninho aqui no Rio de Janeiro. E é isso que a gente está falando em relação ao impacto da mudança climática. A gente vai ter um número de casos cada vez maiores, porque ao longo de todo o ano, inclusive no inverno, eu vou ter condições ambientais adequadas para o desenvolvimento do mosquito. Então eu começo a falar de expansão territorial, região serrana do Rio de Janeiro, região centro-sul fluminense, Curitiba, Rio Grande do Sul, outras nações do país fora dessa faixa tropical, mas eu também falo de uma quebra dessa sazonalidade. Então vai ser comum, e a gente já percebe isso nos dados, paulatinamente nos meses de inverno, a dengue tem aumentado o número de infecções. Então a gente percebe que diante do cenário de mudança climática, as situações de outono e primavera, principalmente e inverno, eu vou ter uma ascensão mais significativa desse número de casos. E aí a gente fica com essa possibilidade de ter que lidar com a doença o ano inteiro. Exatamente, e aí pressiona muito mais o sistema de saúde público, demanda muito mais investimento, coloca muito mais pessoas ao longo do ano em situação de exposição ao vírus. E aí duas características são importantes, quando a gente fala de modelos climáticos, claro, eles bebem muito da fonte matemática do sistema de previsão do tempo, mas não é previsão. A gente constrói esse tipo de informação sobre projeções climáticas do futuro, levando em consideração não só a dinâmica da atmosfera, de forçante, mas as questões sociais. Então é muito diferente quando a gente fala de previsão do tempo e a projeção climática. São ferramentas diferentes, a gente precisa ter esse cuidado. E um outro cuidado que a gente precisa ter, que é o que a gente fala no estudo que foi publicado, é que, como a gente já falou, o mosquito é altamente adaptativo. A gente já vê a possibilidade de ele já nascer com o vírus dengue, de transmissão da mosquita fêmea para os ovos, e ele também, ao longo da história de estudos do Aedes aegypti, ele se mostrou muito adaptável. Então, por isso que ele está no ambiente urbano hoje. Ele não era um mosquito, um ser de ambiente urbano, só que as características urbanas foram favoráveis e ele se adaptou a elas. Então, a gente também prevê, que é muito difícil a gente incorporar isso nos estudos, a gente também prevê que esse mosquito, ele vai se adaptar a algumas condições de temperatura e de disponibilidade de umidade que hoje ele não está adaptado, o que potencializa ainda mais o problema. bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, eu volto com o Francisco no início do próximo bloco, é só um minutinho, a gente volta já já. o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? Obrigado.